Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo o professor Walter Mennon, que é professor de filosofia, com destaque para as artes, para a estética, na UFMG. Já deu aula em outros lugares também, como na UFPR. E tem uma pesquisa muito interessante sobre a arte, sobre a história da arte, em relação com os estilos artísticos e outros aspectos da cultura. Então vai ser um prazer conversar com ele hoje. Eu vou pedir para ele, se puder, se apresentar um pouco melhor, falar da formação, o que lhe interessa, das pesquisas que tem feito. E aí a gente vai conversando. Muito obrigado pela presença aqui. Walter, já vou passar a palavra para você. Boa tarde. Eu que agradeço, Caio, o convite. Bom, para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Hoje eu vou logo falando que eu não tenho muita familiaridade com o meio, com a mídia. Para mim está sendo uma novidade tudo isso também, inclusive porque a gente está dando aula lá na UFMG, já nesse regime de gravação de aulas pelo YouTube e está sendo uma experiência nova também. Então eu peço desculpas a quem estiver ouvindo a gente. Às vezes vai ser um pouco complicado. Mas tudo bem, isso daí hoje em dia, até o canal começou faz pouco tempo. A gente também está aprendendo aqui no fluxo, as coisas estão acontecendo. E acho que é uma coisa que também a gente tem que pensar melhor sobre a relação da docência com esses outros aparelhos. Claro, não no sentido de substituir a aula presencial, mas de complementar. É isso que eu tenho tentado promover aqui. Mas fica tranquilo, é uma conversa, a gente vai aparando aqui e ali e as coisas vão acontecendo. Bom, então eu vou fazer uma rápida apresentação da minha trajetória. Eu comecei, eu não tenho uma formação filosófica na graduação. Essa formação filosófica eu só fui adquirir no mestrado e no doutorado. Na minha graduação eu fiz em artes plásticas, artes visuais, na UNB, em Brasília. E depois, posteriormente, eu fui fazer um mestrado na área de comunicação, também na Universidade de Brasília, onde havia uma linha de pesquisa que se chamava Interpretação de Produtos Culturais, que havia sido aberto por um professor da filosofia que havia se aposentado e estava integrando o quadro da pós-graduação da Faculdade de Comunicação da UNB e propôs essa linha de pesquisa lá na comunicação. E eu, então, sabendo disso, me interessei muito por ser uma coisa que lidava com produtos culturais. Eu já pensava, naquela época, em trabalhar com a questão da arte, com a questão da imagem, da representação. E procurei esse mestrado e fui fazer o mestrado, então, com ele. Ele era um filósofo de influência heideggeriana, não vou dizer que ele era um heideggeriano, mas de muita influência do Heidegger, e que havia estudado, então, com o Eudório de Souza, que foi o fundador, praticamente, do Departamento de Filosofia da UNB, a convite do Darcy Ribeiro, e que era um helenista português. Também um pouco ligado ao Heidegger, obviamente, e que teve essa influência, então, sobre o meu orientador. E foi através desse primeiro contato, então, que eu tive com a filosofia no mestrado, com Heidegger e a hermenêutica também, Gadamer, que eu fui me interessando cada vez mais por essa questão da definição, de tentar entender de onde vinha o porquê de certos valores, certos juízos estéticos, e não outros, serem fundamentais em certos momentos da história da arte, em outros não. E se, de fato, haveria, por exemplo, objetos artísticos, os objetos artísticos teriam propriedades estéticas que fariam com que eles se tornassem, ou fossem objetos de arte, obras de arte, ou se haveria outra forma, outra razão para que os objetos de arte fossem considerados arte. Ou seja, era o problema da interpretação do objeto artístico. E eu encontrei, de alguma maneira, em Heidegger e no Gadamer, essa pegada de... Quer dizer, eles não estão preocupados na origem da obra de arte e as questões que o Gadamer vai trabalhar, na verdade, método, eles não estão preocupados exatamente em questões estéticas, mas como a arte pode ser um elemento, pode ser um instrumento, pode ser uma maneira de se pensar, de se entender certos problemas filosóficos. Então, eu achei que era bastante interessante essa pegada deles. E depois, no meu doutorado, eu demorei muito para fazer um doutorado, eu fui trabalhar como professor, dando curso justamente de filosofia, introdução filosofia, estética. Depois, o mestrado numa faculdade particular, curso de jornalismo, porque não havia um curso de filosofia. E, de lá, eu comecei... Nunca perdi o interesse por esses problemas, por essas ideias, e fui fazer meu doutorado, então, pleno. Consegui uma bolsa da CAPES para fazer um doutorado pleno na França, com o professor Jacques Poulan, da Universidade de Paris 8, que eu havia lido um livro dele, no qual eu desenvolvi uma teoria muito interessante, uma teoria quase que da verdade, que ia se construindo através da experiência, da relação entre o corpo e os objetos, o corpo e os elementos com os quais o corpo entrava em contato no mundo. E essa experiência, digamos, empírica, tinha um elemento estético forte, um componente estético forte, que fazia, que aparecia nos juízos, mesmo quando ele não era um juízo estético, ele tinha algo da sensibilidade, do afeto, vamos chamar assim, das afecções, melhor dizendo, dos afetos. E eu me interessei por aquilo, um texto extremamente complexo, mas a tese fundamental me interessou, e eu fui fazer, então, consegui entrar em comunicação com ele, consegui a bolsa, e fui. E fiquei lá, acabei ficando um pouco tempo a mais, cinco anos, e retornei, e acabei me tornando professor ali na UFPR, onde eu tive a felicidade de conviver com professores, colegas, muitos viraram meus amigos mesmo, tive um momento, fiquei sete anos na UFPR, e foi de uma riqueza incrível, tanto da parte humana, quanto da parte intelectual. E estou dando continuidade a esse trabalho, fiz um pós-doc em 2015, agora já dentro do âmbito da filosofia da técnica, fui para a França de novo, mas na Paris 1, e trabalhei no laboratório de cultura da técnica, que eles têm lá, e sob orientação da professora Bernadette Bansot, que é uma grande pensadora, não só da filosofia da química, mas da filosofia da ciência em geral, filosofia da técnica, que dirigia esse centro, agora ela está aposentada, mas o centro ainda existe, continua lá, um laboratório da Sorbonne, e lá fui estudar a Simondon, a André Leuco Agurran, mas sempre pensando as questões de representação da imagem, o problema da estética, e é isso, estou dando continuidade a esse trabalho ainda, agora várias vertentes, como eu estava falando para você antes, a gente estava conversando antes de começar o vídeo, eu tenho um trabalho bastante ensaístico, não é um trabalho, os meus textos, quando eu escrevo os textos, eu produzo, os meus textos não são, como eu poderia dizer, textos que, ou de comentário em geral, comentando algum autor, ou de defendendo alguma hipótese, alguma tese, mas são bastante ensaístico, ou seja, eu tenho um problema, que eu considero um problema filosófico, então esse problema está dentro de um guarda-chuva, sob um guarda-chuva maior, que é essa questão que eu sempre gosto de trabalhar, onde eu gosto, me sinto confortável, trabalhar, que é a questão da representação, e da imagem entendida como produto humano da humanidade, produto humano, produto da espécie humana, ou seja, não a imagem, a representação que você criou, somente também isso, mas no sentido do artefato, ou seja, como isso foi se desenvolvendo na história da humanidade, como isso tem uma importância central na história da arte ocidental, através desse paradigma do modelo, que nós podemos chamar de modelo mimético, o modelo da mimes, o modelo da representação espelhada, vou partir aqui, mas é, enfim, isso é que tem me interessado, agora, os últimos, os últimos, dois trabalhos que eu estou levando a cá, de investigação, de pesquisa, dentro dessa chave, portanto, maior, teórica, é a questão da representação racial, ligada à noção de eugenia, de evolução e eugenia, como é que essa noção de eugenia, ela se utilizou, ou seja, de um certo aparato espetacular, que vinha, sobretudo, das feiras, do zoológico, ou seja, das mostras, das exposições universais, e transformou isso num dispositivo de imagem, de apresentação, de exposição científica, para defender teses eugênicas ligadas a uma certa interpretação do darwinismo, então, teses raciais, ou seja, a utilização, então, da imagem espetacularizada pelo discurso, vai ter toda uma discussão, se faz parte da história da ciência, se é pseudociência, faz parte da história da ciência, apesar de não ser de todos os erros, os problemas que aquilo tem, mas cujas consequências até hoje estão aí. E a outra é um pouco também dentro dessa mesma linha, ou seja, eu cheguei a essa história da questão da eugenia e da raça através de uma pesquisa que eu estou fazendo já, é o segundo ano que eu estou trabalhando com os alunos, é a questão que eu chamo de filosofia do horror, é baseado num título de um livro de um filósofo americano chamado Noel Carroll, que escreveu um livro justamente sobre ficção de horror, então o livro dele chama de filosofia do horror, os paradoxos do coração, porque ele vai trabalhar o gênero do horror no cinema, na literatura, então ele faz, é um trabalho conceitual, histórico e de crítica, vamos dizer assim, de crítica literária, então são as três coisas misturadas ali. O que é interessante nesse livro é que ele vai trabalhar justamente esse conceito de horror, e ao trabalhar o conceito de horror ficcional, o horror que caracteriza a ficção de horror, o gênero de horror, seja ele no cinema ou a literatura, ele é obrigado também a trabalhar esse conceito de maneira geral, não só ficcional, não só dentro da ficção, e ali, claro, entram elementos, por exemplo, elementos raciais, elementos, o que ele vai chamar, ele vai buscar numa antropóloga Mary Douglas, uma noção muito interessante de categorias intersticiais ou intersticialidade entre categorias, onde se forma coisas que são, nem é uma coisa, nem é outra, então são categorias, são ainda categorias, mas são indefinidas, e essas categorias, por elas serem intersticiais, indefinidas ou terem elementos de um ser, de um ente, de outro ente, elas são consideradas sempre monstruosas, e, portanto, em diversas esculturas, para Mary Douglas, isso representa sempre um certo aspecto de impureza, sempre tem um aspecto de impureza, ou seja, tem que ser evitado, há uma reação de repugnância e de medo em relação a esses objetos, seres, etc., que são considerados intersticiais, e a minha ideia é justamente que existem representações e imagens intersticiais, elas aparecem sempre quando você não dá cabo ou não consegue colocar o objeto, subsumir um objeto dentro de um certo conceito, um objeto novo, uma coisa nova que você não consegue entender, ou aquilo que você simplesmente quer negar, aquilo que simplesmente você quer eliminar, você não quer, você quer categorizar aquilo dentro de um espectro não categórico, o que não pertence a categorias de fato, a categorias racionais, enfim. Eu queria mais ou menos isso que eu... Muito interessante que você transita da arte para a ciência, eu acho que são duas áreas que se comunicam muito mais do que parecem, à primeira vista, quem ainda não é da filosofia ou que estuda só uma das coisas, às vezes, acho que a outra está muito distante, mas, na verdade, e é isso que eu ia te perguntar, existe uma comunicação entre os dois, enquanto produção cultural, como produção humana, como que você vê isso? Porque o pessoal da ciência, às vezes, gosta de destacar a ciência das demais construções humanas, como se ela tivesse uma espécie de discurso que fosse mais adequado à realidade, às vezes, descuidando do fato de que ela também tenha uma processualidade histórica e, portanto, tem um regime de produção próximo à arte também e a outras dimensões da cultura. Como você pensa isso? Então, eu acho bem interessante essa sua colocação, porque é exatamente isso que me interessa, ou seja, me interessa não pensar, quer dizer, eu comecei a trabalhar essas questões ligadas à arte e, depois, eu fui vendo que a arte era parte de um todo muito maior, interligado a questões conjunturais, históricas, materiais, históricas, que você não tem como desligar uma coisa da outra. E, efetivamente, você acompanha a evolução dos dispositivos visuais, de representação visual no Ocidente, artísticos, em grande medida, começa como dispositivos que pertencem ao domínio, ao regime religioso, ao regime do sagrado, depois passa para um regime de representação do mundo, digamos, do mundo material, do mundo sensível, do mundo tátil, vamos chamar assim, e, obviamente, nessa passagem há um interesse claro por parte da filosofia natural de se apropriar, de usar esse instrumento, esse dispositivo, que era um instrumento de passagem, vale a pena ressaltar isso, bastante confiável do ponto de vista da relação representação e objeto ou evento representado. em que sentido? No sentido de que você, lá pelo século XV e começo do século XVI, você já havia desenvolvido, no final do século XV e começo do século XVI, uma série de técnicas, uma série de interpretação matemática, digamos assim, a partir da geometria projetiva do plano e como é que você fazia justamente, como é que era possível você projetar um espaço tridimensional num plano bidimensional. E não só isso, o desenvolvimento, por exemplo, havia o uso da tinta óleo, existia tinta óleo, mas a tinta óleo não era um elemento material popular, usado de maneira corriqueira pelos artistas. E a fim de se representar a materialidade dos objetos, passou a ser uma demanda, passou a haver uma demanda nesse sentido. Essa pintura óleo, esse material, o pigmento misturado com óleo de linhaça, foi desenvolvido, ou seja, foi melhorado no norte da Europa. E também os pincéis, pincéis mais finos, mais precisos, pincéis que eram muitas vezes usados até em orivezaria, na porcelana, para fazer o quê? Para dar cabo de representar, de dar uma volumetria, de dar uma textura, de dar, ou seja, construir essa representação de um olhar táctil, um olhar que é capaz de, uma visão, vamos chamar assim, não mais que um olhar, de, ao olhar aquele objeto e apresentar, dizer, isso é um veludo, isso é uma pele de arminho, esse é um tapete perça, esse é uma madeira. E, efetivamente, quando você consegue essa espécie de proeza técnica química numa área, que é a área da pintura, a filosofia natural que vinha sendo desenvolvida até então e que se utilizava, obviamente, de imagens, de gravuras, para fazer um mapa, para fazer uma descrição de um animal, para fazer, ainda que o animal fosse semi-mitológico ou fabuloso no bestiário medieval, para fazer plantas de arquitetura, desenhos de arquitetura. A gente tem um manual do Vitrúvio, que é um manual que data ali do primeiro século antes de Cristo e que vai ter uma enorme influência, então é um manual que tem gravuras e tal. Bom, voltando ali, essa técnica que está sendo desenvolvida, então ela vai ser aplicada, ela vai ser utilizada também pelos filósofos, pelos historiadores da natureza, os chamados filósofos naturais, que vão justamente ir aprimorando então essa técnica no sentido de descrever visualmente certos, por exemplo, o corpo humano, nos livros de anatomia, certas espécies de animais que os naturalistas recolhiam, os viajantes recolhiam, insetos, tipos de felino, ou paisagens que eram vistas, que você descrevia numa pintura, de maneira que, justamente, por ser um dispositivo, eu estou usando essa palavra dispositivo junto com a palavra representação, não é casual, é dispositivo justamente no sentido Foucaultiano da palavra, um dispositivo visual, ele não é só, por exemplo, com a pintura, que surge essa pintura perspectivada e com volumetria, etc., que tem por objeto justamente copiar ou representar, criar essa ilusão do mundo visível, ela é um dispositivo que, em termos Foucaultianos, abriga um regime administrativo, um regime burocrático, um regime político, um regime econômico, um regime religioso e assim por diante, então você tem vários fatores que estão envolvidos na produção desses objetos, dessas representações, desses dispositivos visuais, e eles obedecem, claro, a esses regimes, eles têm que dar cabo da demanda desses regimes, e de maneira que a ciência, digamos, a ilustração científica, ou a imagem científica, ou a representação científica, é um elemento extremamente importante dentro da história da ciência, inclusive, quando você pega, teve um dos números da Dois Pontos que eu fui editor junto com a Maria Isabel, professora Maria Isabel, que foi dedicada à filosofia da técnica, e há um trabalho que foi publicado lá de uma professora francesa, muito bom, sobre a questão da ilustração na enciclopédia, então, como o Diderot, por exemplo, fez questão das ilustrações na enciclopédia, ou seja, de ter pranchas ilustrativas, pranchas de ilustrações, numa boa parte, talvez tenha um material ilustrativo que seja até maior do que o material escrito dentro da enciclopédia, e que serviriam justamente como mutantes, mutantes, fazendo um paralelo bem tosco aqui, seria como esse manual que vem da Tokstok para você montar o seu móvel dentro de casa, aquele manual com as ilustrações e as setinhas e os números mostrando, ou seja, você, o que o Diderot estava pretendendo ali? Claro, a universalização do conhecimento através da enciclopédia e uma universalização também de um tipo de comunicação, de um sistema, de um dispositivo de comunicação que era esse dispositivo visual, que o leitor, o trabalhador, o artesão, ao se apropriar daquele dispositivo, ele seria capaz de, vendo aquelas pranchas, simplesmente vendo aquilo, montar, por exemplo, o seu laboratório ou a sua oficina, a sua marcenaria, sua universaria, enfim, era como se você estivesse universalizando um conhecimento que antes era restrito a certas guildas, certos grupos de artesão, certos grupos que detinham aquele saber, se estava universalizando aquele saber. Então, essa é uma das características que eu acho importante ali. E a outra, é claro, é essa que eu analiso quando eu estou analisando, quando eu estou estudando, pesquisando, a questão da construção dos tipos raciais nas teses eugênicas darwiniscas. Porque os tipos raciais, por exemplo, Francis Galton, que era primo afastado do Darwin e que é o grande mente por trás do desenvolvimento da eugenia darwinista, inclusive com interlocução com Darwin e tudo, ele tinha um processo muito interessante para criar os tipos raciais, que inclusive o Freud cita na interpretação dos sonhos. Freud diz assim, olha, quando você tem uma passagem lá, ele fala, quando você vê uma pessoa num sonho, essa pessoa que você vê num sonho, você não sabe quem é, muitas vezes ela é constituída, a imagem no sonho dessa pessoa, ela é uma imagem construída por fusão, são várias imagens de várias pessoas que você conhece na vida cotidiana, que tem alguma importância na sua história pessoal, que vão se fundir até criar uma imagem final e Freud diz claramente, é muito parecido com o processo que o Galton usa para construir as imagens dele, as imagens de tipos raciais, o Galton fazia exatamente isso, pegar, por exemplo, o rosto de várias camponesas alemãs, no norte da Alemanha e depois fundia aqueles rostos numa imagem só no processo de revelação fotográfica, então tem tudo sempre relacionado ao dispositivo, a mecânica envolvida no dispositivo e até aparecer um rosto que ele considerava um rosto típico, um rosto tipificador, um modelo de rosto de uma etnia, da etnia germânica, da etnia alemã e é claro que tudo isso é construído, é uma construção, então você vê que esse elemento que a gente pode chamar de elemento ficcional de construção está sempre presente, ele está presente, são dispositivos que em grande maioria são dispositivos ficcionais, porque lançam mão de uma ilusão, de processos que iludem o olhar para representar ou para construir informações que muitas vezes estão ligadas à história da ciência e ligadas portanto a critérios de verdade, a provas empíricas daquela tese científica ou simplesmente meios de divulgação de uma ideia científica, como no caso de ideias técnicas, com processos técnicos como no caso de De Roo. Mas a questão da imagem está sempre presente. E uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre o processo de autonomização da obra de arte que ocorreu na modernidade, de pensar que arte para outros povos não era exatamente arte como a gente concebe hoje, como é que você pensa isso? Isso eu já, bom, não é uma coisa que eu trabalho tanto mais hoje, mas eu já pensei, claro, bastante, pensei, inclusive, a minha tese, a primeira parte da minha tese foi no sentido de tentar entender um pouco esse processo, sobretudo, estudando o que ocorre ali nos anos 60, na história da arte ocidental, que é justamente essa mudança, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, uma mudança no eixo de produção e no eixo de mercado de arte e se desloca da Europa para os Estados Unidos, sobretudo para os grandes centros da Nova York, Chicago e Los Angeles, mas sobretudo Nova York e Chicago e lá você vai ter justamente nos Estados Unidos, talvez para mim, um discurso mais claro, mais objetivo, que aparece nesse sentido, dizendo, olha, a obra de arte tem que realmente atingir a sua autonomia em relação a outras práticas, outros saberes, é o discurso da arte conceitual, sobretudo no final dos anos 60, um artista norte-americano chamado Joseph Kuzut, e não só ele, outros vão trabalhar também nessa mesma linha, mas que vai falar, olha, a primeira coisa que ele diz que tem que se entender é que a arte ela não pode ser caracterizada, ela não pode ser definida por valores estéticos e, portanto, valores estéticos que produzem ou que estão ligados a juízos estéticos e que estariam em última instância ligados a propriedades estéticas, atributos estéticos, que seria uma espécie assim de, uma vez que você tem um objeto e você encontra aqueles atributos, e aqueles atributos têm valor estético e você, então, é capaz de produzir um juízo estético sobre aquele objeto que é uma obra de arte. Então, para essa geração de artistas, isso não veio do nada, isso é um longo processo que começa lá no final do século XIX, com um movimento pós-impressionista, é um processo longo que vai ocorrer a partir desse momento de ruptura justamente com essa visualidade ocidental, que eu estou chamando desse grande conceito de dispositivo visual do ocidente, que é a perspectiva, que é a representação linear, volumétrica, para criar essa ilusão da visão, depois uma ruptura com critérios acadêmicos, estéticos acadêmicos, até você chegar, por exemplo, num movimento de apropriação de objetos banais, objetos cotidianos, ou seja, aos quais não se atribuía até então um valor estético nenhum, como uma caixa de sabão, imagina, se você ir no supermercado pegar um vidro de kibo e colocar dentro de uma galeria, é mais ou menos isso que vai ser feito em determinado momento, e colocando em crise justamente essa questão dos critérios estéticos como definidores de uma obra de arte, porque, por exemplo, os critérios estéticos e as classificações, as diferenciações entre as obras de arte, elas já estavam muito claras, muito bem dadas no pensamento acadêmico, seja acadêmico filosófico, seja acadêmico artístico, no ocidente, sobretudo ali no século 17, século 18, a grande classificação de Charles Bató, vai falar, existem as artes mecânicas, as artes da memória, as artes da retórica, as artes poéticas, existe isso aqui que são as belas artes, esse termo não foi ele que inventou, isso veio de antes, mas ele dá aquela classificação final, diz, belas artes é pintura, música, não me lembro mais, são seis, e depois mais tarde vem a sétima arte, que é o cinema, então veja só, você tem uma classificação que vem lá, assim como você tem no período, final do século 17, século 18, todo um processo de classificação da natureza, taxonomia, você também vai ter taxonomia da arte, uma classificação da arte, e o que acontece justamente no filme, a passagem dos meados do século XX para o final do século XX, é o acerramento dessa crise, na medida em que tem esse deslocamento do eixo de produção artística para os Estados Unidos, que vai justamente, por exemplo, o grande objeto de adoração do olhar americano, da visão americana, não são aqueles objetos, são também, objetos dos museus, enfim, lá das, dos museus europeus, mas são os objetos de consumo, de supermercado, do cinema, os heróis do cinema, ou seja, o pop star também, Elvis Presley, a Marilyn Monroe, e assim por diante. Então, esses elementos vão ser retirados do seu nicho semântico, digamos assim, formal semântico, original, e colocados dentro desse outro nicho, dentro desse outro regime de exposição, que é o regime de exposição da obra de arte, e vão ser chamados de obra de arte, e aí, claro, vários filósofos vão olhar para isso e dizer, olha, peraí, aqui tem um problema, então, afinal de contas, onde é que estão os critérios estéticos, vale tudo, qualquer coisa vale, e o que eu achei mais interessante não foi nem um texto do filósofo, foi um texto de um artista que é o Kozut, que é esse cara do final dos anos 60, e que vai dizer, olha, enquanto houver um objeto material, seja um artefato, seja um objeto encontrado, seja um objeto da natureza, etc., a qual você atribui, você vai poder atribuir propriedades estéticas, porque todo objeto, ele tem, você tem uma percepção sensível dele, você tem, então, você vai, digamos, potencialmente produzir a possibilidade, potencialmente o juízo estético está ali, ou seja, pode ser que você não tenha, não consiga fazer um juízo estético elevado, ou não tenha como fazer um juízo estético elevado, ou faça um juízo estético negativo daquele objeto, mas vai haver o juízo estético. O que o Kozut diz, o que ele vai dizer, ele vai falar, então é melhor retirar, retire esse objeto. Por quê? Porque a arte não tem nada a ver com a presença de um objeto, ela é um pensamento, ela é um conceito, ela é uma ideia, ela é um projeto, ela é uma, algo que você projeta no mundo, algo que você diz, é uma frase, é uma proposição, então é uma coisa bem radical, que vai, como eu falei, não nasce do nada, ela é, aos poucos, esses critérios estéticos vão entrando em crise dentro do seio mesmo da própria arte, então não precisa do filósofo para dizer isso, mas é claro que o filósofo vai olhar e vai achar aquilo interessante, vai achar aquilo bastante, curioso do ponto de vista filosófico, instigante do ponto de vista filosófico, vai ter que entender esse fenômeno. Então eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta. Foi legal a resposta, porque eu fiquei pensando mais uma última coisa para perguntar para você, que é, como você pensa o Brasil nisso tudo? Eu sei que é uma pergunta difícil essa, sempre tudo é difícil, mas enfim, os Estados Unidos passou a ser o polo, e aí a Europa foi deslocada desse polo, e o Brasil é de onde nós falamos aqui, e como é que você pensa o Brasil nisso tudo? Esse polo da produção artística? É, da produção, da conservação, do juízo sobre o que é ou não arte, você falou, essa questão do pop passa a ser também valorado como arte diferentemente, mas também, e o Brasil ele vem no mesmo processo de colonização do novo continente, das Américas, mas a América Latina e o Brasil em particular muito diferente da América do Norte, e daí isso tem consequências também, nossa posição com relação à filosofia, com relação à ciência, com relação às artes, como que você vê a posição do Brasil nesse tudo? Bom, eu vejo duas maneiras, duas maneiras, uma, eu vejo de uma maneira bastante crítica, assim, no sentido que eu tenho a impressão, uma impressão, só uma opinião minha, não estou me baseando em nenhuma literatura para dizer isso, nada assim, de que nós temos uma dificuldade muito grande de sair de uma posição periférica, mesmo quando nós tentamos fazer um discurso, construir um discurso, ou ter uma produção que parece justamente questionar essa posição periférica, esse olhar, ou seja, enfim, colonizado, nós, sei lá, nós fazemos coisas, nós produzimos, nós pensamos sob esse olhar abstrato do europeu branco, assim, Olhando para a gente, vendo, ah, será que eu estou fazendo certo? Será que vai agradar? Será que... Então, eu vejo, por exemplo, para tomar um exemplo agora dentro da filosofia, do pensamento da produção nacional, eu vejo que há um pensamento que nasce algumas décadas no Brasil, uma grande força, um grande, e tem um grande interesse, não só dentro do próprio país, mas na América Latina em geral, e se junta com outras tendências da América Latina, e que vai também atrair o olhar, obviamente, da matriz, né, da nossa, da Europa, enfim, dos Estados Unidos, etc., do chamado mundo ocidental, eu só queria fazer uma pequena parte aqui, que é uma coisa que eu aprendi quando eu morava na França, que era, uma vez, vendo um programa na Arte, que é uma TV franco-alemã, que é basicamente uma TV do Estado francês e do Estado alemão, então, uma televisão que veicula documentários, debates, enfim, uma televisão educativa, nesse sentido, assim, produzir conhecimento, informação de alto nível, havia uma observação, uma vez, eu vendo esse programa, um programa de geopolítica, e aí, um sujeito era bem didático, um sujeito explicando o que era a Ásia, o Oriente, e tal, e explicava o que era o Ocidente, e, evidentemente, a América Latina não entrava no Ocidente, a América Latina é outra coisa, do México até a Patagônia é outra coisa, e eu entendi porque muitos dos meus amigos franceses, europeus, italianos, etc, que eu conhecia lá, me tratavam, se perguntavam como é que é lá, é muito diferente do Ocidente, é muito diferente, eu sempre queria saber se era muito diferente do Ocidente, a gente imagina que o período que eu estava lá, quando eu cheguei lá, não havia YouTube, não havia YouTube, ainda não tinha surgido, Skype era primitivo ainda, não tinha Facebook, não tinha nada disso, então, em um curto espaço de tempo, essas coisas apareceram, as imagens se multiplicaram, se propagaram, mas, naquela época, havia isso, ainda havia isso, então, de querer, como é que é lá, é muito Ocidental, e eu tinha essa ideia, então, que nós não fazemos parte do Ocidente, nós temos plena convicção de que nós somos Ocidentais, que a nossa cultura é Ocidental, que nós somos parte do Ocidente, esse é um problema que a gente tem que resolver, o que a gente entende por isso, o que nós estamos entendendo por isso, e eu acho que o momento é esse, o momento de crise fundamental, que nós estamos vivendo aqui, nós vemos que certos valores, certos valores estéticos, inclusive, são colocados, assim como valores quase que misturados com valores religiosos e outros, são colocados como valores representativos da nossa cultura, e a toda uma esquerda, toda uma inteligência que diz, não, 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 isso não é verdade, assim, mas parece que é, um pouco, uma parte é, uma grande parte é, sabe, a gente tem que se a ver com isso, tem que ver como é que funciona isso, e uma das coisas, então, que eu acho que, aí voltando para dentro da discussão da academia, dentro da nossa produção intelectual, é esse grande movimento, eu acho que começa lá na antropologia, da virada perspectivista, e que é considerada como um ponto realmente importante, claro, não é só Viver de Castro que vai fazer isso, tem outros antropólogos que estão fazendo isso, mas é um pensador, quer você goste, quer não, que tem um impacto, e tem um impacto, vai ter um impacto dentro do Brasil, na produção da América Latina, e também vai ter uma visibilidade muito grande para fora, não como aquele que comenta as coisas que os outros fazem lá fora, mas aquele que está fazendo alguma coisa que ninguém fez ainda, que ninguém tinha pensado de alguma maneira, ou seja, pegando fórmulas que foram, que são fórmulas, claro, do pensamento francês, não tem dúvida, ele mesmo, se você pegar a obra do Viver de Castro, você vai ver que ele está muito influenciado pelo Deleuze, Deleuze Guattari, sobretudo Mil Platôs, e ele vai, então, construir, enfim, o seu discurso, o seu trabalho antropológico, em grande parte nesse diálogo com o pensamento francês pós-68, sobretudo Deleuze. Ora, eu, particularmente, eu vejo, assim, uma reação quase que epidérmica, assim, de espanto com isso e de ataque mesmo frontal a isso, simplesmente pelo fato de não corresponder à fórmula dada, a fórmula concebida, a fórmula que nós pensamos e acreditamos ser a fórmula de como nós devemos fazer filosofia, ou como nós devemos pensar, ou como nós devemos fazer algo nesse sentido, dessa produção. Então, por um lado, eu vejo que a gente tem um problema de sair dessa condição periférica, então a gente quer a aprovação do olhar de fora e também aí vem o outro lado, um lado que é o que eu vejo também acontecer de que se criar uma onda em que muitas pessoas, assim, vão aderir a essa, digamos, a uma certa, ao perspectivismo meríngue, certo? Quer dizer, aqui é uma coisa legal, já que os europeus também estão vendo isso, os europeus, os americanos, os europeus estão falando sobre isso, que é uma coisa de má fé também, por outro lado, percebe? Porque são dois, são variações do mesmo fenômeno, o fenômeno de você querer ser visto, de você estar sendo visto ainda por esse olhar abstrato branco europeu, assim, tem o branco europeu legal, bacana, que gosta de mim porque eu falo sobre índio, sobre feminismo, sobre negro, sobre o problema do racismo, e tem um olhar branco, conservador, que olha para mim porque eu falo sobre filosofia do século XVIII, sobre pensamento francês, sobre pensamento alemão, sobre idealismo alemão, as duas coisas, a gente, o que eu acho interessante, tudo isso é um processo que eu estou vendo de bastante interesse, assim, no sentido de que está movimentando debates, discussões, questionando pessoas que eu considero muito interessantes dentro da academia, no departamento de filosofia, estão se questionando, inclusive dentro da arte também, questionando os posicionamentos, e claro, tem essa produção que eu estou falando que está em crise, e ao mesmo tempo tem algo que está saindo aí que é muito bom, que é muito legítimo, tanto pelo lado, eu acho, do pessoal que está lendo isso, que não é que adere a água, é a solução de tudo estar aqui, mas que está lendo isso, está dizendo, bom, nosso trabalho aqui tem um problema, a gente tem que contemplar também certas questões que estão sendo colocadas por esse outro campo aqui, então vai, entendeu, pensar as suas questões aqui, levando em conta essa outra fala, e essa outra fala aqui também, por sua vez, não jogando a água do banho com o bebê para fora, tudo que vem da tradição ocidental, Platão, Aristóteles, não sei o quê, tudo, a gente joga tudo fora e vai fazer magia, pensamento mágico, tudo bem, também pode ser uma, não estou falando que não é, mas eu vejo também que tem pessoas que estão fazendo a mediação, estão vendo, olha, tem essa tradição e tem a nossa outra tradição que vem de lá e vem daqui, também vem daqui, a gente é muito mais complexo do que simplesmente produto de uma única ou de uma única cultura, né, uma máquina, né, uma coisa, é uma coisa meio oswaldiana, assim, do, 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 da antropofagia mesmo, né. Muito bom, você falou do Oswald, eu pensei no, do Darcy também, que é um autor, que eu não sei porque que ele é pouco, tão pouco lido também na filosofia, né, o Oswald também, né, pouco lido, tem alguns trabalhos, né, o Benedito Nunes foi o primeiro filósofo a falar dele, hoje em dia tem bastante gente que fala, mas muito menos o que mereceria, e eu acho que o Darcy também, né, não sei o que você acha, mas essa tentativa de pensar para além da condição, de todas as condições que nos são colocadas, né, e nisso revelar as impossibilidades de pensar, né, no Brasil, no território brasileiro, com as nossas questões, os nossos traumas, nossa história, eu acho que o Darcy ajuda a pensar isso também, e sobre o movimento da França pós-68, eu queria saber também uma última coisa, se eles também não teriam sido afetados pelos pensadores latino-americanos, pelo que acontecia na China, por exemplo, pelo que acontecia na África, na liberação da Argélia, né, o pensamento indígena já tinha chegado ao Deleuze e ao Guatari, né, por via do Livestroso, o Clastres, toda a tradição da etnografia, né, e se então, o Viveiros fala isso, né, na verdade, o Deleuze que aprendeu com os índios além do Clastres, né, então assim, há uma via de mão dupla nisso também, né, a França, Paris 68, tem muito a ver com o maoísmo, com a Argélia, com Cuba, com América Latina, né? É, você tem razão, assim, eu, nesse aspecto, eu acho que, justamente, né, não é, não é aquele, aquela pessoa, óbvio, assim, não dá nem para imaginar isso, né, no caso do Viveiros e de outros que estavam fazendo isso naquele momento, né, mas, é, claro, não tem nada a ver com você surfar ou você pegar uma onda que está bacana ou achar, pô, agora esse cara tem, todo mundo tem razão aqui, vamos aqui atrás dessas pessoas, mas era, era você estar fazendo um trabalho de campo, né, na antropologia, lendo Lévi-Strauss, né, e aí produzindo conhecimento, produzindo, né, saber, né, e esse saber também entrando em diálogo com o pensamento que está rolando na França, tanto é que, é, uma das coisas que eu escrevi, a última coisa que eu escrevi que está publicada em francês, assim, com uma revista francesa, é, eu, eu cito essa, uma entrevista que o Guattari fez com o Lula, em 83, se eu não me engano, né, que é muito interessante, né, onde ele antevê, assim, um problema sério no fato que aconteceria, né, se acontecer, desculpa, que aconteceria se, por exemplo, o Lula caísse na América Latina, né, se houvesse uma derrota, acima de destruição do TAC, tem vários elementos que a gente pode ficar discutindo aqui nessa colocação, mas é só para ilustrar, que me lembrei agora, ilustrar, justamente, que eu fiquei muito impressionado com essa entrevista, quando eu li, eu tive conhecimento dela há pouco tempo, justamente, por isso, até escrevi uma coisa sobre, sobre isso, né, era um número, uma revista dedicada ao pensamento produzido no Brasil, na América Latina, e comentei isso e é um para ilustrar, justamente, isso que você está falando, quer dizer, há um momento, e esse momento, eu digo para vocês, não é um momento da academia francesa, em geral, não é um momento da academia europeia, nem mesmo da academia, talvez, americana, seja um pouco mais, eu acho, acredito, se tem um pouco mais de abertura, por ser de constituição mais multirracial, multicultural, né, a gente sabe, assim, mas, isso, eu tenho certeza que ocorreu dentro do âmbito da academia, não dentro do âmbito da intelectualidade francesa, mas dentro da academia, por conta da experiência do Paris 8, eu acho que Paris 8 é uma experiência interessante, entendeu, dentro do seio da academia francesa, é uma universidade que, multi, multi étnica, você tem, sei lá, agora está em Sandeni, mudaram, né, a sede dela. É, o Van Senne foi até os anos 80, mas quando você vê aqueles vídeos que tem o Deleuze dando aula, os cursos sobre live, e tal, já é 83, já é Sandeni, eu creio. Inclusive, é, tem toda uma mística naquele lugar, ali, agora já não tem mais, não existe mais lugar, né, mas ainda havia, quando eu fui lá, a sala, com recordações, o Deleuze, o secretário do departamento era aquele que tinha, e era muito interessante o que acontecia ali, porque era, além de ser multi étnico, vamos dizer, esse multicultural, a gente, tudo quanto era tipo de horizonte, muçulmanos, argelinos, marroquinos, brasileiros, colombianos, argentinos, venezuelanos, enfim, tudo que você pode imaginar, tailandês, tinha até francês, e não tinha também essa sobreposição hierárquica, sabe, foi uma coisa muito legal que eu encontrei lá, porque o secretário dava aula, o secretário do departamento ele dava aula, porque ele tinha feito o doutorado dele lá, ele tinha feito o doutorado com o Deleuze, então ele dava aula, ele dava aula, ele era argelino, ele dava aula de literatura, poesia árabe clássica, pensamento árabe clássico, entendeu? Então você tem um ambiente que, então eu acredito que essa experiência não é muito típica do pensamento europeu, francês, ainda não tem essa abertura, ou seja, ler o Clastro, ler Vistroso, e através desses pensadores franceses, olhar para o que estava sendo produzido aqui, para o que estava sendo feito por esses povos, como pensamento, olhar isso e dizer ali também tem um pensamento, também tem uma metafísica, também tem uma ontologia, eu acho que é muito difícil, isso é muito raro, mesmo hoje em dia na Paris 8 é muito difícil quando as pessoas olharem e dizem, ah, tem um pensamento, alguns sim vão olhar, vão falar sobre isso, porque virou, claro, agora tem esse outro lado, também meio perverso, que é o olhar do exótico, então tem um novo, um novo pensamento, uma nova solução para o problema ecológico, você está lá na América Latina, está lá na América do Sul, que é bom, resta saber como é que nós vamos usar isso, eu estou falando de um ponto de vista bem pragmático, como é que a gente vai usar isso, ou seja, a gente vai continuar nessa posição de periferia que manda matéria-prima para eles, ou a gente vai começar a produzir as nossas próprias máquinas pensantes, essa que é a questão, porque tem, o Oswald de Andrade, é mesmo um que produziu, e vários outros, é o Elliot Sica, todo mundo fala do Elliot Sica como artista, mas o Elliot Sica pensou também, escreveu, teorizou, escreveu ensaios, Ligia Clark, Ligia Pap, toda uma geração dos anos 60, e ainda tem o Instituto Basbal, aí o Basbal é um cara que pensa também, arte, através do trabalho dele, Basbal, Mário Pedrosa. Mário Pedrosa, enfim, tem, é, o nosso problema, acho que o nosso maior problema hoje não está dentro, não é nem esse, como é que a gente vai escapar dessa situação que se criou agora, que pela força e pela maneira como agressiva, como ela está se implantando, e pela falta de reação maior, ou seja, há uma reação, mas, digamos assim, o ataque foi tão rápido, tão grande, tão, estabelecendo-se em tantas áreas ao mesmo tempo, e com essa política divergente, diversionista, quer dizer, todo mundo olha para o espetáculo enquanto a máquina neoliberal está passando os projetos aí por baixo, eu acho que esse é o maior problema, quando é que, se isso vai acabar, como é que nós vamos conseguir acabar, se vamos conseguir virar a mesa, se vamos salvar o país, a cultura, o patrimônio cultural, o patrimônio humano, as populações indígenas estão sendo dizimadas, agora, o problema lá da eugenia, que eu trabalhei, estava trabalhando, deságua nisso aí, no fascismo, é isso, é a face científica, ou pseudo-científica do fascismo, ideologicamente científica, beleza, bom, Walter, eu gostei muito da conversa, foi um prazer ouvi-lo, se quiser dizer alguma outra coisa aí, para encerrar, talvez eu queira dizer uma última coisa, se não, eu sempre peço para deixar uma última palavra, se quiser dizer algo. Eu acho que o potencial do pensamento brasileiro, do pensamento filosófico, o pensamento, porque o pensamento antropológico, social, eu acho que ele, esse é excelente, não tem mais os historiadores brasileiros, são realmente todos, outras áreas são realmente muito reconhecidas, mas, nas duas áreas que eu acho que eu sempre atuei, como área da arte, na área da, aliás, tem bastante artistas também, atuando fora, que tem, a história não é tão importante, mas, eu acho que tem representatividade dentro e fora, tem palavra, tem força, tem discurso, que às vezes nem são tão mediatizados, mas, são pessoas estão fazendo coisas muito importantes, muito corajosas também, no sentido político, no sentido político-estético, né, eu acho, assim, que, a gente, nós, como pertencentes à academia filósofos, ou professores de filosofia, se não quisesse colocar como um filósofo, ou artista, estudante de arte, a gente tem que ter, deixar as rivalidades para o campo, apenas para o campo conceitual, digamos assim, nesse momento que a gente está vivendo, e tentar buscar uma aliança, uma, porque nós, as únicas pessoas que nós temos para nos apoiar, nós somos nós mesmos, né, nós não temos ninguém de lá de fora que vai estender a mão para a gente ver, vamos tirar essa gente daqui desse buraco, né, então, nós é que temos que, sabe, assim, não nos, não nos autodestruirmos, né, a pretexto de defender alguma posição como sendo uma posição melhor, mais certa, mais verdadeira do que a do colega, do amigo, que está na mesma situação que a gente, do mesmo lado que a gente, né, então, acho que talvez esse seria, uma coisa que eu estou pensando, não é a minha palavra, meu conselho, não é a coisa que eu estou pensando mais nesse momento, né, assim, independente de ser professor. Concordo, eu estou totalmente de acordo com isso, e agradeço muito sua conversa, espero que o pessoal que assista aí também tenha gostado, né, que a gente possa continuar o diálogo, também o pessoal aí que está assistindo pode comentar aí, depois, para a gente dar continuidade. Obrigado, Walter, vamos encerrando, então, essa conversa aqui, o pessoal aí, fique ligado nas próximas conversações filosóficas, e boa tarde aí, Walter, até mais. Obrigado, Caio. e a a a a a a a Tchau, tchau.